é horrível que dó matou a formiguinha dá para fazer não fazer nada eu vou querer não fazer nada que que eu vou fazer passar uma pomada eu tô idiota tipo o bicho dele pode ficar agressivo eu não sei nossa ele se molhou tudo nossa tô chateado agora caiu se eu não fazer nada eu fico paralisado em momentos de pânico desculpa nossa desculpa eu fico paralisado esses momentos não posso fazer nada é sério é sério você não é mais moleque tem que pensar rápido foi moleque foi moleque precisa de uma calça nova bem essa tá toda borrada não não é sério não se caga todo comigo de novo amigão bruxante hein nossa nossa Sim, sim.